Ó, ó, ó esse aqui ó, esse aqui tem um graúdo, cara Aí que tenda, Bob, meu Deus do céu É um leãozinho baia, quatro pegadas E aí, ó Ó, ó Ó Cabeza, guarda uma ilha longe Escuridão, Bob Vamos, Bob Vamos para a pesca Para mais um acampamento O Bob não fica, tem Bob, vem para cá Vem, Bob Vamos acampar no limpo hoje Não vai chover Vem, Bob Não vai chover todo o rio É isso, Caminhoca Depois tem a... O pai trouxe as tabuletas aqui, ó Aqui, ó Fazer umas esperinhas Vamos armar um aqui Nossa, olha A água limpou todos os barrancos Arrancou fora tudo Ali era fechado de mato ali, cara O certo de fazer a ceva para a carpa era aqui, né? Olha só Olha só Espeço com lambari aqui direto, ó Aí, ó Já estaria cevado Depois vamos subir ali em cima Depois vamos subir ali em cima Pescar jundial Aqui, ó Os pintados já estão na ativa Aqui, ó E aí E aí Tem uma... Uma oca Assim, ó E aí E aí E aí E aí Essa noite vão dormir no chão Na areia Tem que dividir, tem que dividir, ó A vontade é para cada lado E aí que barraca de luxo ai que tenda Bob, meu deus do céu essa ficou de cinema dormi na areia hoje já deixamos ai para não pegar umidade na areia jogamos as cobertas no céu vai ficar ai mesmo? show, agora vamos começar a pesca ai as disca vamos pescar na boca do poço ali vamos por baixo aqui se sair algum junho é pescar ali, meu deus vamos pescar lá vamos pescar ali vamos pescar ali ex-curso bom ficou tipo pode A água tá gelada. vai fazer pegada de bicho aqui, tem pegada de tudo que é bicho, vou subir mais um pouco a água tá muito gelada, não tinha esse espaço aqui, a água arrancou a manta que tinha por cima da laje essa manta aqui tava tudo pra lá, e ela com a força da água, ela veio roendo roendo e aí, aqui tem uma pegada meia grande ó, o tamanho da minha mão quase já é onze e meia e não pegamos nenhum peixe então já dá pra ver que vai ser bem difícil fazer, fazer a comida essa pescaria aí voltamos pro poço vou pescar por aqui o problema é em rosqueira que dá aqui então já dá pra ver Vem Bob, vem. Venha. Vamos ver se o seu pai pegou algum jundiá. E aí? Já nem tem nada. Eee. Afei. Vamos ali fazer um fogo e comer um café com um pão e grústole. Comida hoje nessa pescaria, acho que vai ser café, só café, cara. Né, Bob? Tá feia a boca, meu. Feito o fogo. Vamos tomar um café e tentar pegar uma fritada pra de noite, né? Senão o Bob não vem mais junto, né? Já virou até a cara, ó. Já tá brabo. Como é que não tem peixe pro Bob? Né, Bob? Faltando peixe, né, Bob? Daqui a pouco ele vem, hein, Bob? Eu gosto sempre de pescar perto aí do meio-dia e meio. Meio-dia e meio é a melhor hora de pescar. Sabe por quê? Alguém sabe por quê? O pai sabe por quê? Meio-hora de pescar, meio-dia e meio? Por quê será? Porque uma hora o peixe vem. Porque uma hora o peixe vem. Uma hora ele vem, mas não sei que hora que ele vai gente, é uma hora. Vou colocar a cama aqui, já. Vou meter uma aranha aqui. O Bob, já vai querer dormir na minha cama, cara? Aí não dá, né? Aí não dá, né? Aí não dá, Bob. Nós vamos dormir aí, ó. Nós vamos subir aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hoje não tem peixe, só de noite. Vamos lá. 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 na água para tirar. Aqui seria o lugar Thiago, você descer aqui ó, você descer aqui assim e armar naquele pau lá ó, ele é limpo, não gosto de lugar nenhum, tem que descer. É tipo um paraformão de cachorro? É uma puma, é um leãozinho baia, quatro pegadas. Olha aqui, aqui dá para ver bem ó, os dedos aqui ó, e o dedinho do lado. Tem que dar bem o que é o rosto da capivara, mas aqui ó. Capivara é três, é três coisas. Aqui ó, quatro. Tem umas pegadas grandes. E essa aqui ela foi e voltou de volta ó. Pegou? Sim. Está no fígado? Uhum. Começaram a puxar no fígado agora. É mano, ali ó. Mostra aí ó, quatro e perto. Já deu a janta. Já deu a janta. Mais dois pequenos. Mais dois tem um maior que esse né? Está pego? Está pego. E é só o jundiá né? Uhum. Estava puxando pintado. Vou fazer um frito só do jundiá essa vez. Olha ali ó. Olha ali ó. Olha o bichinho. Ó. Engoliu até a água. Ela vinha. Ela ia levando, levando e não corre né? Ó. Está aqui. Uhum. Deixa eu ver. A água tá lá? A água tá lá? Ela vem, a água tá lá. É. E aí? A água tá lá? Não, não. É, não. É, não. A água tá lá? É bonita? Uhum. Ela está puxando a minha junta, a minha linha. Ah, ia. Não? É bonita. Ó. Hum, você disse que agora era a hora dos bichos. Pesado. Não, Paulo. Não, está nadando, ó. Vê, ó lá. Que naco. Nossa senhora. Meu Deus. Ah, não, não, não. Está louco, cara. Vai fazer o quê? Ah. É muito pequenininho o anzol, né? Não, está gravado. Foi embora. Nós temos a fritada. Está louco. Que bichão bonito. Se não tivesse a fritada, eu ia sentir. Mas assim, vou fazer o quê? Pensei de estar bem fisgado. Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Aqui, ó. E tem muito. E é bom. Porque aqui o problema é que... Está aqui, está com isso na boca, ó. Ó. Pegou? Aham. É bonito. É bonitão. E tem de bonito. Exato. Ó. É. Eu acho que é o maior que ele, não viu? Não. É menor esse aqui um pouquinho. Não. É bonito. Ai, bichão. O meu era maior, será? Era bonito, mas aqui tem. E é bom de pescar, porque não invosca, não nada. É uma maravilha pescar tudo. Vou botar mais alimentos aqui para a gente. Eu vi que estava vindo. Eu vi que estava vindo. Pegou? 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 Nossa, mais um bonito. Humm. E é bonito. E é bonito. é pequeno é pequeno é pequeno junjá só junjá por cima do lugar aqui ali ó ali ó se tem um dia perto de uma hora que tava pego haha e aí 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 Tem um mais frio em baixo. Que luxo! Que luxo! Comi-mobi! um pouquinho vou revistar as esperas e deu vamos dar uma revisada nas 5 ou 6 esperinhas que nós coloquemos a puma dá pra ver de longe agora está só brilhando o zóio brilhando o zóio tinha uma aqui nada que é cedo ainda tem outra também não está se mexendo tem mais 3 ou 4 para cá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá aqui tem uma também não tem nada não tem nada que você pegar é só na madrugada vamos lá 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 que violento que violento não sabe onde vai dormir direito ainda não sabe não sabe vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá que escuro escuridão Tem água quente para tomar um shima? Tomamos já Tomar uma cuia de shima Ok Ontem eu joguei pena ali, não na quarentena, no que os lambreiros estão pulando, que tem o poço ali, não enrosca nada, a linha fica parada bem quieta ali, se ela desce lá daí sim, mas aqui ó, ela desce ali ó, pescada em noite, em perda, se você lembra? Espereta, espereta, nem mexeram nisso aí, acho que não. Depois me diga, tia, vou levar embora até o anzol. O que que era que boquiou aí? Abriu o snap aí ó. Viu? De repente a única que tinha peixe foi embora. Isso aí tá com a isca. Parece que tá puxando isso aqui. Puxa antes de tirar, puxa pra cima aí. Ali ó, olha o galho lá, ó. Vamos ver? Que que é, que que é? Um jundiá ó. Bonito ó. Esse aqui ó. Esse aqui ó. Esse aqui tem um graúdo cara. Esse aqui tem um graúdo. Esse aqui tem um graúdo. Eee. O lambari se soltou, veio pra cima. Olha, tá puxando cara. Tá aqui no meio das pauleiras. Vai buscar. Vai, vai. Olha ali ó. 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 Esse aqui ó. Tá, essa árvore tá estourando, vai que vai cair tudo pra dentro da água. Eee. Tá com a tentácula. E aí ó. E aí ó.